Oi, Helper! Professor Denis da área. Como eu prometi no vídeo anterior, eu ia fazer mais alguns exercícios com raiz para a gente poder praticar aquela técnica ninja que eu falei para vocês. Então, peguei esse exemplo simples aqui. 5 vezes raiz quadrada de x elevado a sétima e vamos fazer daquele jeito para facilitar. Ok? Vem comigo! Qual é a integral disso aqui? Eu vou puxar o 5 para fora. Integral de... Vamos passar isso para potência. Por quê, professor? Porque não tem raiz na nossa tabela, só tem potência. Quem está na sombra vai para o sol. Quem está no sol vai para a sombra. Deixe isso. Beleza. Agora, esse cara está a cara desse. Portanto, agora eu vou integrar. Qual é a integral de x elevado a 7 sobre 2? Pego o x, mantenho ele, certo? Certo? Esse cara tem que ser esse, hein? E esse cara tem que se encaixar nessa propriedade. Pego de cima e só com o de baixo. 7 mais 2, 9. E mantenho o denominador que é 2. É uma fração? É. Multiplico invertido. Isso vai dar 5 vezes 2, 10 sobre 9, certo? x elevado a 9 sobre 2. Que é exatamente a mesma coisa que 10 sobre 9. Quem está no sol vai para a sombra. Quem está na sombra vai para o sol. O que está faltando agora? O que está faltando? Ela, 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 ela. Falta a nossa constante C. Se não tiver constante C, você se ferrou. Tá ok? Tem que pôr a constante. Se não pôr a constante, seu professor vai tirar ponto. Tá ok? Espero que você tenha entendido aí. Sem nada de extraordinário, bem rapidamente a gente consegue resolver essas integrais. Não esquece de se inscrever no canal. Não esquece de entrar no link aqui embaixo e acessar os nossos cursos gratuitos, que lá tem muito mais coisa para você. Um abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri